Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Dani Dalieri e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre a minha Glambox de março. Tô um pouquinho atrasada, mas eu vim aqui toda combinando com a caixinha pra mostrar pra vocês o que veio dentro dela. E no mês de março, a Glambox, ela resolveu homenagear as mulheres e mandou essa caixinha linda, toda lilásinha, que é a You Glow Girl. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que veio na minha caixinha, incluindo o brinde, que foi a minha primeira caixinha. E como eu assinei o plano anual, ela veio com dois brindes que você também pode ganhar. O meu cupom de desconto vai estar aparecendo aqui embaixo e você vai ganhar, caso você assine com o meu cupom, você ganha R$20,00 no plano mensal, R$30,00 no plano semestral ou R$80,00 no plano anual. E ainda ganha mais dois brindes que a Glambox manda. E aí esse brinde vai variar. Por isso que eu não vou dizer qual é o brinde de agora, porque você pode estar vendo esse vídeo daqui a um mês. E aí o brinde vai ser diferente. Eu vou começar mostrando os dois brindes que vieram pra mim. E um dos brindes foi esse Bioserum aqui, da The Skin Soul. Eu recebi esse produto aqui dobrado, vocês vão ver que ele veio também na minha caixinha. No início eu achei ruim, tá? Porque eu pensei, poxa vida, vieram dois produtos iguais. Mas depois que eu comecei a usar esse Bioserum aqui, eu até gostei que ele veio dobrado, porque eu gostei bastante dele. E eu achei que ele suaviza bastante a pele, eu tô usando ele de manhã e à noite. Então, mas depois eu venho, qualquer coisa eu venho aqui fazer uma resenha pra vocês sobre esse produtinho. O segundo produto que veio de brinde pra mim foi esse sabonete líquido corporal. Ele é bem cheiroso, eu ainda não usei. E depois, no final, eu vou falar pra vocês quanto que deu todos os produtos, o valor deles. Vai estar aparecendo individualmente aqui embaixo também. E eu achei que valeu muito a pena pelo valor que veio na minha caixinha, tá? Então esse aqui foi mais um brinde que eu ganhei. Achei o cheiro muito bom, porém ainda não usei pra falar pra vocês o que que eu achei. Gente, esses aqui foram os produtos que vieram na minha caixinha de março de 2021. E agora eu vou falar individualmente sobre eles pra vocês. O primeiro produto que eu vou falar é essa progressiva de chuveiro. Que ela é uma progressiva que você faz em 5 minutos, no banho mesmo. Ela é bem prática. Eu já usei algumas vezes, inclusive hoje eu estou usando ela. Achei legal o resultado. Deixa realmente o cabelo bem liso. Mas eu não imaginei que esse produto aqui fosse vir pra mim. Porque o meu cabelo já é liso. Então, assim, eu não vi tanta diferença. Mas se você que não tem cabelo liso, tem cabelo ondulado ou cacheado, recebeu também esse produto, ou conhece esse produto, coloca aqui embaixo nos comentários, por favor, se você achou que deu muita diferença no seu cabelo. Porque eu realmente não tenho propriedade pra falar dele. Mas eu achei muito interessante e era um produto que eu queria testar. Eu já tinha visto que outras pessoas tinham recebido esse produto aqui. E eu achei ele interessante e fiquei querendo recebê-lo. Mas eu achei que realmente eu não ia receber. O segundo produto foi esse gel redutor. Na verdade, não gel. É um creme redutor de medidas da Imecap. Eu ainda não utilizei. O preço de todos os produtos, gente, vai sempre aparecer aqui embaixo, tá? E eu já dei uma pesquisada sobre esse produto. Ele veio escrito aqui que ele é amostra grátis, mas ele é full size, ó. Eu vi que o tamanho dele é compatível com o que é vendido em drogarias. E, assim, é outro produto que eu não tenho como falar porque, de fato, eu ainda não usei. Não sei se vou usar, tá, gente? Mas eu achei um produto interessante. Mas não sei se vai me ser útil. O terceiro produto foi esse creme gel antipoluição. Assim, por que ele é antipoluição? Eu não sei. Mas ele é um hidratante. Nada mais é do que um hidratante pro corpo, tá? E eu achei ele extremamente cheiroso. Gostei muito da sensação que ele deixa na pele. Ele não é aquele creme que fica pegajoso quando a gente coloca. E isso me agrada muito, porque eu detesto hidratante que deixa a pele pegajosa. Então, por ele ser um creme gel, ele deixa a pele bem sequinha. E o cheiro dele é muito, muito bom. O quarto produto eu já mostrei pra vocês. Como eu disse, esse produto aqui, pra mim, ele veio duas vezes. Ele veio dentro da caixinha e veio também fora como um brinde. Eu tô usando, tô gostando. Achei que valeu a pena ter vindo em dobro. Se eu não tivesse gostado, com certeza eu ia reclamar com a Glambox. Porque eles mandaram duas vezes o mesmo produto pra mim. Mas, como eu tô gostando, eu vou deixar quieto. Quarto produto foi esse top coat da Revlon. Achei muito bom ter vindo pra mim, porque eu tô numa vibe agora de fazer minhas unhas. Então, achei muito legal. E esse top coat, ele é... Pelo que eu pesquisei, ele é muito bom. Eu ainda não usei, então não posso dizer como ele é. Mas, pelo que eu pesquisei, ele é um top coat muito bom. E aí, vieram mais dois produtos pra mim. Um, eles colocaram como produto extra. Acredito que... Deve ser porque as pessoas reclamam quando recebem esse produto aqui na caixinha. Que é um sabonete em barra. Que você pode comprar no mercado e é super barato. Então, eu acredito que como as pessoas devem reclamar muito de receber esse tipo de produto. Eles acabaram colocando aqui, ó. Como produto extra. Então, assim... É... Vou utilizar, né? Óbvio, mas não é o tipo de produto que você quer receber numa caixinha de beleza. E veio também essa amostrinha grátis aqui. De shampoo e condicionador hidratação revitalizante da Ox. Que eu já quero testar. Porque eu gosto bastante dessa marca de shampoo e condicionador. Então, eu acho que eu vou gostar. Porque ele promete... É... Ele é pra uso diário. E ele purifica o couro cabeludo. E como eu tenho a raiz bem oleosa. Eu acredito que vai ser um shampoo interessante pra mim. Então, eu vou testar e depois qualquer coisa eu conto pra vocês. Como eu disse, eu achei que valeu muito a pena... É... A assinatura da Glambox. Por quê? Eu paguei R$62,00 na caixinha. E eu vou falar agora pra vocês qual foi o total dos produtos que veio. E por esse motivo, eu achei que valeu muito a pena. É lógico que eu recebi dois brindes. O que aumentou o valor da minha caixinha. Da minha primeira caixinha. E eu tô incluindo esses dois produtos também. Na... No cálculo da caixinha total. Mas... Eu acredito que... Eu não vá me decepcionar. Pelo que eu pesquisei. Eu pesquisei muito antes de assinar. Então, eu acredito que eu não vá me decepcionar com a Glambox. Caso isso mude, vocês vão ficar sabendo. Que eu vou vir aqui todo mês falar sobre a minha caixinha. Então, o valor total dos produtos ficou em R$407,87. Pra quem pagou R$62,00 na caixinha. É um valor bem alto que veio em produto. Por esse motivo que eu gostei bastante da Glambox. Então, meninas. Se vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal. Comenta. Compartilha com as suas amigas. Se for assinar a Glambox. Não se esqueça de usar o meu cupom. Que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. E é isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.